Esse vídeo será um resumo de tudo que eu mostrei nessa série, migrando do V-Ray para o Corona. Então, em todos os vídeos, eu mostrei o maior lado positivo do V-Ray, que para mim é a velocidade. Então, ele de fato é muito rápido no render, especialmente pela quantidade de ferramentas de otimização que ele possui, mas ao mesmo tempo, ele acaba sendo um pouco mais complexo de se aprender, exatamente por essa quantidade de ferramentas. E agora falando somente das vantagens do Corona, o grande destaque dele é a simplicidade. Então, ele possui pouquíssimas ferramentas, mas que são o suficiente para finalizarmos nossos trabalhos também com alta qualidade. Além disso, eu mostrei para vocês que os materiais deles são bem similares aos do V-Ray, mas mesmo assim, em alguns casos, nós temos algumas outras praticidades e alguns materiais muito mais fáceis de se atingir. Por exemplo, materiais de vidro perfeitos e também materiais translúcidos. Eu consegui mostrar também que mesmo possuindo um cálculo bruto com o Path Tracing, ele consegue atingir tempos de render muito aceitáveis. Em algumas situações específicas, consegue até ser mais rápido do que o V-Ray, mesmo não sendo o que normalmente acontece. A praticidade também pode ser vista quando utilizamos Sun e Sky. Então, nós não precisamos usar portals para ter uma luz de alta qualidade. Então, basicamente, é colocar o sol da render e você terá uma cena iluminada com qualidade e muito realista. E a mesma coisa com o HDRI, que é muito mais rápido de ser configurado, sem a necessidade de uma dome e para cenas internas sem a necessidade de portals também e sempre entregando uma qualidade muito precisa de luz e sombra. E por último, vocês puderam ver o quão prático é trabalhar com o Light Mix e também com o Corona Image Editor, sem a necessidade de abrir o 3D Max para editar nossos renders finais e gerarmos outros tipos de iluminação sem fazer o render novamente. Então, em um grande resumo, eu posso dizer que na maior parte das vezes vocês perderão muito menos tempo com o V-Ray no render final, porém no Corona vocês perderão muito menos tempo em todos os outros processos. Então, na criação de luzes, na criação de materiais, na setagem de render e correção de defeitos que quase nem existem no Corona, isso até faz com que você possa utilizar a setagem padrão do Corona, que você também terá renders muito bons e muito rápidos se você trabalhar de forma correta e organizada. E para provar isso de uma vez por todas, eu fiz essa animação, que foi renderizada completamente em Corona, em Full HD, porém, utilizando-se de um notebook. E o processador desse notebook é um i7-4710MQ. Ou seja, é um notebook de 3 gerações atrás, e eu tive uma média de 5 a 15 minutos por frame, variando bastante de acordo com a complexidade de cada cena. Então, esse aí é apenas um trailer de alguns momentos do curta. E o próximo vídeo aqui dessa playlist é o curta-metragem completo, chamado Under. Eu espero que vocês gostem, então deixem o feedback também nos comentários aí do curta-metragem. Tá certo? Por esse resumo aqui é tudo, e nos vemos na próxima.